O que? O que você está falando? Espere, X. Deixe-me terminar sua história. Agora, gostaria de chamar voluntários. Junte-se a nós e ajude-nos em nossa causa. Trabalhe para esses oito investigadores. Nosso objetivo é acabar com o Nightmare. E para deletar o Fantasma do Zero. Vamos junto para o nosso futuro. Este Highmax liderará a missão. Garantimos sua segurança se você se juntar a nós. Ambos Maverick Hunters e Reploids agora sofrem. Vamos preservar nosso futuro juntos. Nós estamos esperando por você. Todos. Como se atreve? Ele fala do Zero desse jeito. Zero deu sua vida para nos salvar. Na verdade, também vimos o Nightmare em forma de Zero. Então, também precisamos investigar o que é o Nightmare. Por enquanto, deixe Isaac e Highmax em paz. Eu me pergunto quais são essas áreas suspeitas que ele mencionou. Você pode descobrir, Alia? Não. Devido a um bloqueio forte, não posso ver isso daqui. Então, eu tenho que entrar lá sem saber nada. Talvez eu consiga sentir o Nightmare diretamente. Além disso, desconfie dos investigadores. O Nightmare, a missão é arriscada. Mas, devemos minimizar os danos descobrindo e derrotando-o. Como Isaac disse, não podemos permitir que mais Reploids sejam perdidos, Axe. Volte para a base Hunter agora. Entendido. Estou indo. Agora, estamos começando nossa missão de verificar as oito áreas que Isaac enviou investigadores para investigar o fenômeno do Nightmare. Mas, considerando a situação dos Maverick Hunters, você é o único Hunter que poderia cumprir essas difíceis missões. Como perdemos zero, você é a nossa única esperança. Você consegue Axe. Eu vou fazer isso. Acabei de obter o relatório sobre as áreas Nightmare. E os investigadores foram para as áreas. No entanto, os detalhes das situações nas áreas ainda são desconhecidos, devido a má transmissão no radar. Além disso, caso ocorra alguma alteração na área do Nightmare, mostrarei a você como um sinal vermelho. É difícil prever quais são as mudanças. No entanto, tudo bem. Saberei quando chegar lá. Vou descobrir o que são os Nightmares e quais são as intenções de Isaac. Não se esforce demais, Axe. Mas, lembre-se de que você é a nossa única esperança. Entendido? Axe. O que foi, Alia? É... Nada. Tome cuidado. Alguns Reploids podem aceitar o que Isaac diz como verdade e vir para as áreas Nightmare. Se você os encontrar, prenda-os e envia-os para a base Hunter. Os Reploids que você resgatou podem ser pesquisados aqui pressionando o botão R1. E se você obtiver algum item, eu vou processá-lo em partes que você pode usar. Você pode equipar as partes com o botão L1. Boa sorte, Axe!